Ah, está no ar mais um programa Vitrine. Aqui você confere informações sobre teatro, TV, cinema, curte entrevistas com suas personalidades preferidas, além de ficar informado do que acontece no mundo das tecnologias. Hoje, no Vitrine, você confere uma entrevista com o ator Wagner Moura. Ele conta sobre o sucesso do filme Troca de Elite 2, fala da família e de projetos de pintura. O Vitrine foi até o Museu de Língua Portuguesa e traz de lá todas as novidades do museu, que é o mais visitado do Brasil e da América do Sul. E você, tem Twitter? Quer saber quem te segue, quem não te segue, quem são seus amigos e seus fãs? Então não perca uma matéria sobre um aplicativo que permite que você conheça todos os detalhes de sua conta no Twitter. Meu nome é Simone Leite e de agora em diante sou sua companhia no Vitrine.